E olha gente, deixa eu contar uma história que eu trouxe ontem no Cidade e eu acho que vale todos nós o momento de reflexão. Um rapaz de 34 anos, o Rodrigo Rezende, um menino alegre, querido e de muitos amigos, tá? Há dois meses, algo terrível aconteceu com um rapaz, olha aqui o Rodrigo, São Paulino Roxo Fanático. O Rodrigo entrou no Hospital Regional para fazer uma retirada de vesícula em outubro deste ano e saiu em estado vegetativo. Esse rapaz com quem eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra emissora há alguns anos, quando a gente recebeu a notícia, a gente entrou em estado de choque, né? E a dona Tânia, junto com outros familiares, foram ontem pela manhã na frente do Hospital Regional protestar. Eles querem saber como que meu filho entrou, olha lá, entrou rindo, brincando, fotografando, né? Porque era uma retirada de uma pedra na vesícula e saiu sem mexer os braços, as pernas, sem mexer o olho, gente. Ele tá em estado vegetativo. Vamos entender a reportagem? Pô na quadrada. O cartaz já diz tudo, todos pelo Rodrigo. Desde outubro a realidade é essa, lutar e buscar respostas sobre o rapaz de 34 anos, que passou por uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula, mas saiu em estado vegetativo. A mãe lamenta o ocorrido. Eu me sinto impotente por não poder fazer nada por ele, sabe? Se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ele, porque ele é muito jovem, 34 anos, ele tinha muitos planos, muitos sonhos. Pra mim, chegar e ver ele hoje naquele estado, eu tô morrendo um pouco a cada dia. Antes da cirurgia, o Rodrigo era só alegria. Até fez o sinal de positivo antes de começar. Depois, tudo virou um pesadelo. Todos ficaram sem entender o que houve. Depois do acontecido, os médicos não me dão a resposta que eu preciso, porque eu pergunto, o que foi que aconteceu com o Rodrigo? E me vieram com machismo. Olha, eu acho, pode ser que por ele ser obeso, um pouco da anestesia tenha grudado na gordura e se soltado algum tempo depois. Só que isso é achismo. Não é uma certeza. Eu quero uma resposta concreta. O que aconteceu com o Rodrigo pra deixar ele naquele estado? Antes de ser encaminhado para o hospital regional, Rodrigo passou duas vezes na unidade de pronto atendimento do Aerorancho e uma vez na UPA do Universitário, mas foi medicado e liberado. Segundo a Associação de Vítimas de Erros Médicos, há suspeita de falha profissional. Dados e provas estão sendo coletados para tentar responder o que aconteceu com o Rodrigo. A situação do Rodrigo, a gente vai levando ao conhecimento das autoridades. Qual é a sua autoridade? O Ministério Público Estadual, 32ª Promotoria da Saúde. O próprio CRM pedindo a sindicância que o CRM procura abrir uma sindicância e aí a gente entra na área criminal. Eu como presidente da entidade e há 13 anos mexendo com erros médicos, a gente não tem dúvida que alguma coisa aconteceu com o Rodrigo que ele não quer se manifestar. Ninguém se manifesta. O Rodrigo está, bem dizer, jogado dentro do hospital. Está faltando muitas coisas para ele, assistência. A gente vai falar com a diretoria agora, que chamou a mãe, mas a gente vai acompanhar com o advogado, com o presidente, e a mãe também vai acompanhar. Nós queremos saber o que aconteceu com o Rodrigo. Eles têm que dar uma resposta para a sociedade, têm uma resposta para a mãe, para os parentes, e até mesmo para os advogados da associação, para a gente, como presidente. O advogado da família conta que uma folha do relatório pós-operatório do Rodrigo sumiu. Solicitei que fosse providenciado o prontuário médico do hospital. Esse prontuário nos foi entregue num DVD, num CD, com 600 e poucas páginas. Faltando uma delas. Percebemos a ausência de uma das páginas. Daí, nós entramos, nós vamos solicitar essa página para o hospital, que está faltando no prontuário. Como é que some o prontuário? A enfermeira relatando que sumiu pós-operatório a folha, que é a principal folha da pós-operatório, onde o Rodrigo ficou vegetativo. Há quase dois meses no hospital, a família do Rodrigo aguarda que uma resposta seja dada, e que o São Paulino, querido pela família e pelos amigos, saia bem dessa situação. O Rodrigo muito alegre, muito ativo, muito brincalhão. O Rodrigo era um amigo de todo mundo. Onde ele chegava, ele fazia amizades. Ele tem tanta gente torcendo para ele voltar. Ele era uma pessoa... Ele é uma pessoa incrível. Qual que é o seu maior sonho hoje? Ver meu filho reabilitado. E tendo um tratamento digno, coisa que no momento ele não está tendo. Oh, dona Tânia. Bom, coloca para mim o WhatsApp, né? O telefone da família, para quem quiser fazer qualquer doação, tá? Bom, a gente entrou em contato, pessoal, com o hospital regional, tá bom? O hospital regional informou que, por meio de nota, que a família foi recebida pela diretoria do hospital e que continua prestando toda a assistência necessária. A gente também procurou a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, que também informou por nota que o quadro atual de pacientes, né? Eles determinam a necessidade de cada um para poderem caminhar para um hospital para atendimento, realização de exames, entre outros procedimentos. Reforçou ainda que a Secretaria está à disposição da associação, bem como dos familiares e pacientes, tá? Além das autoridades que investigam essa história para esclarecer. Mas, de qualquer forma, eu quero que você aí que possa, né? Fazer a diferença na vida desse rapaz, do Rodrigo. Pode deixar a foto dele para quem está assistindo a entender de quem a gente está falando? Pessoal, entre em contato agora. 9-923-827-78. 9-923-827-78. Eu quero que vocês liguem para a família, mandem um abraço, mandem, pessoal, palavras de fé. E o principal, se puder ajudar, ajude. Se puder contribuir, contribua com qualquer quantia. A família está precisando de fralda, alimentos. Procedimentos, pessoal, procedimentos aí, né? Uso de higiene pessoal, que você pode colaborar. Que você pode colaborar, tá bom? 9-923-827-78. 9-923-827-78. Eu disse ontem no Cidade, volto a repetir. Rodrigo, toda a família. Eu acredito que o grande milagre do Natal é, de fato, aí, ver a recuperação, a reabilitação e milagres existem. Sim, milagres existem, tá bom? Vocês são as minhas correntes de orações. Que Deus abençoe e proteja vocês, tá bom?